E aí pessoal, beleza? Aqui quem falar com vocês é Julio TGames e nós estamos aqui com mais um gameplay de Aerotrux Simulator pra vocês aqui no canal, beleza? Então já vai deixando o dedo de like, se inscrever no canal, ativando o sininho, beleza galera? E dessa vez a gente vai jogar com o mapa... é... modificado, beleza? Olha o tanto de coisa que tem pra fazer de conteúdo aqui galera, beleza? O nome do mapa aqui, deixa eu ver só o nome aqui certinho É o mapa EAA 5.5, beleza? Graças ao meu amigo Flute eu consegui esse mapa aqui, beleza? Através do canal aqui EAA Games, beleza? Muito obrigado aí por fornecer o mapa E galera Vamos aqui em uma carga, né? Mercado de frete Vamos aqui em Lili, onde nós estamos E galera É... Eu acho que eu vou pegar isso aqui, ó É calhas de... É... De cobre para telhados, beleza? Parte 1 De Lili para Recife, beleza? Então, vamos lá Vamos aqui Galera, para quem não sabe Eu estou aqui pilotando com o meu G29, beleza? E o câmbio em H Tá ok? Tá ok? Eu acho que eu quero pegar aqui Muito apertado, velho. Deixa eu ver se é aqui mesmo. É aqui. Tá bom, galera. Eu acabei de trocar de carreta, beleza? Beleza? Então, assim que eu acabar esse vídeo aqui, eu vou preparar o vídeo para amanhã, beleza? A partir das três e meia da tarde eu vou fazer live, fazer vídeo, quer dizer, postar esse vídeo aqui. Tá isso, sai bem... Então, galera, o vídeo aqui no canal no YouTube, a partir das três e meia da tarde, beleza? E lives, quanto no YouTube, tanto na Twitch, a partir do meio-dia. E também a partir das sete e meia, oito horas também da tarde, da noite, beleza? Você já deve saber, para quem acompanha o canal há algum tempo, já deve saber as lives que eu faço aqui no canal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Estou com uma escala novinha, galera. Lembrando que é a primeira vez que estou jogando esse mapa aqui, viu, pessoal? Se vocês gostarem, eu trago mais conteúdo dele. E lembrando que quando eu for jogar online, eu vou jogar em live, beleza? Estou tomando meu cafezinho aqui. Será que meu personagem vai conseguir fazer essa carga sem dormir? Veremos. Vem, vamos. Uma reduzida aqui na marcha, pessoal, porque eu vou virar aqui à direita. Veja, vamos. Amém. Comendo um pouco de faixa aqui. Lembrando, pessoal, que eu vou tentar deixar esse vídeo aqui o mais assistível possível, beleza? Pra não ser muito grande, beleza? Então eu vou dar uns cortezinhos aí, pra o vídeo ser bem assistível pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vamos aqui pra Master.io, beleza? Vamos apertar aqui o minimapa pra saber se a gente acertou. Beleza, acertamos aqui, galera. Vamos lá. Vamos aqui pra primeira máquina. Seguindo em frente. Vamos lá. Vamos lá. Estamos no Brasil, viu, pessoal? Um salve para Maceió, beleza? Já mandei uma décima primeira marcha, estamos passando pelo Rio Largo, beleza? Salve, salve Rio Largo, depois eu vou passar aqui para poder comprar essa garagem aqui, beleza? Ainda estou com o nariz meio congestionado, nossa, estou voando, cara! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Para a direita aqui, né? Vamos lá! 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 Que legal! Meu personagem dormiu na viagem! Legal! Que bom! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Galera! Se tudo é certo! Amanhã vai ter vídeo de Dirty Rally 2.0, beleza? Se tudo é certo! Tudo é certo! Hoje, a partir das três e meia da tarde, vai ter esse gameplay que eu estou gravando para vocês aqui, beleza? Geralmente eu gravo de manhã para poder postar tarde, beleza? Olha que legal, velho! Posto de combustível? 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 Sim! É, literalmente estou voando aqui na pista! Posto de combustível! Estou muito obrigado com essas curvinhas aqui! Eu estou quase a 200 km por hora, então é perigoso eu bater! E... É uma curva boa. É uma curva. 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 É uma curva.